Após sofrer um ac... aliás, peraí, dois homens foram presos após sofrer um acidente na tarde de ontem na cidade de Santa Rita. Ali pertinho da entrada de Tibiri, lá em Tibiri 2, os dois suspeitos estavam vindo da cidade de Pilar pra fazer uma entrega aqui em João Pessoa. Quando a motocicleta perdeu o controle e de acordo com a polícia, de acordo com a polícia militar, ao parar pra prestar o apoio no acidente, os policiais observaram que um deles estava armado, Júlio, olha, eles iam matar alguém aí, Júlio? Tava com um revólver, boa coisa, não ia fazer não, foram presos, olha, além de queda, coice, tá? Os homens sofreram fraturas expostas e foram levados para o hospital de trauma e ainda, olha, tava com eles? Eita! Além de queda, coice, né? É, foram presos, tá vendo aí? A mão divina derrapou com a arma, a polícia pegou e... Lá ficou. Rapaz. Sim, bora!